Agora vamos diretamente para São Paulo, conversar com a jornalista Beatriz Carapito. Boa noite, Bia. O que você destaca no confronto entre Rússia e Ucrânia nesta segunda-feira? Olá a todos. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje que 20 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um ataque dos ucranianos com um míssil na região de Donetsk, onde há separatistas ligados aos russos. A Rússia não apresentou nenhuma prova, nenhuma evidência desse ataque. Os separatistas que controlam a região de Donetsk disseram que uma criança está entre as vítimas e acusam a Ucrânia de crime de guerra. Os ucranianos negaram as acusações feitas pelos russos. As agências de notícia não puderam checar a história, no entanto. Nesta manhã, também, o Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que uma mulher grávida que tinha sido ferida na maternidade de Mariupol, que sofreu um ataque na semana passada, foi morta. A grávida foi levada de uma maca em Mariupol, foi no dia 9 de março de agora 2022, e não sobreviveu aos ferimentos e nem aos tiros proferidos durante esse ataque à maternidade. A gente volta a reforçar que as agências de notícia independentes que estão atuando no conflito diretamente conseguem informações cruzadas e não conseguem checar todas as fontes. O fato é que mais de 2.500 pessoas na cidade morreram desde o início dessa invasão russa, segundo o assessor da presidência da Ucrânia. Os dados, segundo eles, são da prefeitura. Ele acusou os russos de impedir a chegada da ajuda humanitária na região. Já a Rússia afirma que não tem nenhum civil como alvo. Nesse meio tempo, Chernobyl também voltou a ficar sem energia. A Ucrânia acusou o exército da Rússia de ter cortado mais uma vez a eletricidade na central nuclear de Chernobyl, localizada ao norte de Kiev e palco do pior desastre nuclear do mundo.